Baraza, lembro bastante deles Aqui tinha umas conexões, olha como ele já vem br... Mas e... e me enerva, e me enerva, e me enerva... Não, não, não... Achando bons pontos e aconselhando bastante tanto no Wesley, excelente dó de punição NOOOOOO Idiot 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 What? What? I got it baby! Let's get it Oh Nice Steve Oh Oh That's a finalização hein, Sanj Poderia sim Apesar que a Nyx tem uma boa defesa né OLHAAAA O RASHAMAT your lava rachamata ai E E Imagina O G O Mas, ainda assim, com uma distância muito grande, difícil, hein, cara? Que que é isso? O DB trazendo aí pra gente uma novidade muito doida. Nossa, olha essa leitura do Power! Que resposta, meu amigo! Ele não vai ter! Eu não acredito, cara, que jeito! Eu espero que você tenha conhecido isso. Oh, meu Deus! Por que ele me pega no meio-sig, mano? Sigs não deveriam ser mortos por cair com essa coisa assim. Oh, meu... Ah! Oh! Não! Eu estou utilizando muito bem esses 10s, mas, nossa, mas a ótima resposta do Wesley coloca muitos 10s, de sério. Tem uma pressão toda que ele cria, né, offstage, acompanhando os dados do seu oponente. Nossa, foi pouco com essa down-seg, não pega. Nossa! Não, 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 não! Nossa! Alguém! Alguém! A CIDADE NO BRASIL